Hoje vamos ver como se faz pra falir uma emissora de TV e perder todos os seus espectadores em questão de segundos. E as responsáveis por essa façanha estão bem aqui. A banda feminista Putinhas Aborteiras. Olha o nome da banda. Só aí você já percebe que essas meninas não fazem ideia do que elas estão fazendo no planeta Terra. Porque isso aqui não faz sentido, mano. Como é que você defende as mulheres chamando elas de puta aborteira? É a mesma coisa quando a Luísa Sonsa fala que a mulher tem que se respeitar. Que ela não pode ficar mostrando o corpo porque senão ela sempre vai ser vista como objeto. Aí ela vai lá e faz o quê? Cadê o sentido? E a pessoa que postou esse vídeo aqui das Putinhas Aborteiras deixou uma descrição muito interessante. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Vídeo das Putinhas Aborteiras, anarcofunk. Sou contra o aborto, mas a favor da liberdade de expressão. Mesmo de quem não sabe se expressar. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. E também serve para descrever o monarque. Desde já eu peço desculpas a vocês, mas agora a gente vai ver um pouquinho aqui, né? Vamos assistir um pouquinho da apresentação das Putinhas Aborteiras. E desculpa, mas a gente vai ter que ver isso aqui. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Não está o amarildo. Não está o amarildo. Feminista. Rainha do tanque, tanque de guerra. Antidominante. Vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Feminista, rainha do tanque. Tá bom. Chega, chega. Eu não vou torturar mais vocês. Desculpa, mais uma vez. Perdão. Mano, a única coisa que eu fico imaginando é a cara da produção na hora que essas minas começaram a cantar. Porque eu tenho certeza que as pessoas dessa emissora de TV nunca escutaram essas minas cantando na vida. Porque senão isso aqui não teria acontecido. Isso aqui eu não consigo entender. Como é que isso aqui aconteceu? Com certeza o pai de uma dessas meninas aqui é diretor desse programa de TV. E aí, sei lá, mano. A mina pediu pra ele. Só pode. Papai, eu tenho uma bandinha feminista com as minhas amiguinhas. O senhor deixa eu cantar no seu programa, por favor, papai. É a única explicação pra uma atrocidade dessa daqui ter acontecido. Isso é um crime contra nossos ouvidos. E contra os olhos também, né? Mas a gente tem que agradecer por ter o dom da visão e audição. Mas às vezes é foda. E o que mais me entristece, mano, é que tem gente que tem talento pra caralho. Tem gente que rala de verdade, sabe? A vida inteira buscando uma oportunidade, buscando uma única chance que às vezes nunca chega na vida. Às vezes a pessoa tem talento. A pessoa tem ali de verdade um conteúdo pra mostrar uma coisa, sabe, incrível pra galera ali. Mas infelizmente ela não consegue alcançar o reconhecimento. Às vezes passa a vida inteira e ela nunca consegue a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Enquanto umas merda dessa daqui tá na televisão. Pra cair o cu da bunda. Mas é como dizem, né? O mundo nunca foi, não é e nunca será justo. Só nos resta aceitar a vida como ela é. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like aí se gostou desse vídeo, certo? Considere virar membro. Considere o valeu demais pra esse pedinte aqui. Me segue no Insta. O link tá aí na descrição, beleza? E é nóis, meus malandrinhos. É nóis, meus amiguinhos. É, isso aí. Um beijo no coração e na alma de todos vocês. Tchau.